E aí e ações bem-vindo ao Play XT eu sou centro fazendo mais um vídeo para você e cá estamos nós em maio tive a impressão que abril demorou um pouquinho aí para para passar né mas finalmente chegamos em maio né E cá estou eu né com aquele videozinho maroto de todo dia primeiro onde eu falo sobre os jogos que vão lançar no mês que eu gostaria de jogar que eu achei interessante chamar a minha atenção e mais para frente né do do vídeo eu falo sobre o canal e bom né primeiramente vamos falar sobre os jogos bom como dá para ver aí na thumb né e também aqui no painel de trás temos quatro jogos seriam cinco jogos seriam cinco jogos só que eu resolvi tirar um deles resolvi tirar um deles porque eu vi um pouco mais sobre o jogo e eu meio que perdi o interesse essa é a verdade é porque toda vez né eu falei isso né como eu sempre como escolho os jogos que vão dar nesse nesse vídeo né normalmente eu dou uma olhada na nas minhas listas de desejos né seja da Epic seja da Steam né seja talvez do Playstation e também dou uma olhada em calendários né eu dou uma pesquisada em calendários aí e vejo se tem algum jogo que tem essa lista que vai lançar ou coisa desse tipo algum jogo que eu vi que eu achei interessante um tempo atrás só que eu não vi quando ele ia lançar né é o caso de de dois desses jogos aí que estão nessa essa minha lista e eu faço uma 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 lista né normalmente nem sempre são quatro né nem sempre são quatro vezes é são apenas dois aí eu dou uma olhada dou uma pesquisada um pouco mais vou me aprofundando em cada um dos jogos dessa lista aí assim que eu faço aí eu sempre procuro reduzir a quatro é três quatro cinco né de de vez em quando seis teve algumas vezes que foram seis eu não lembro quando quantas vezes foram mais teve vezes que foram seis teve vez que foram só então eu meio que boto numa balança a relevância de cada jogo para mim para mim né também na minha opinião né o quanto eu acho interessante o jogo aí ele vem para cá para esse vídeo né eu começo a planejar esse vídeo mais ou menos no dia vinte e cinco de vinte e de cada mês né eu gosto de planejar com antecedência mas chega de papo vamos falar sobre os jogos bom o primeiro jogo aí na minha lista é o Raven Locke que vai lançar dia 4 de maio para Xbox Series Xbox One e PC ele é um exclusivo né tá meio que na cara que é um exclusivo já que ele não vai lançar para não vai lançar para Playstation e esse jogo né eu tinha visto ele há um tempo atrás né ele vai lá ele vai lançar para PC mas eu acho que ele só eu acho não tem absoluta certeza mas eu acho que ele vai lançar só na Epic é eu vi esse jogo um tempo atrás na Epic quando eu tava pesquisando jogos de RPG passando aventura e etc e dei de cara com esse game e ele chamou bastante a minha atenção por conta dos elementos dos elementos que tem no trilha né são muitos elementos de histórias de fantasia e muita gente conhece tipo Alice no País das Maravilhas tem algumas coisas ali para parece não tenho certeza que é da Branca de Neve né pode ser só impressão minha eu posso ser enganado para caralho mas pelo menos foi o que que eu senti com alguns elementos alguns inimigos alguns personagens ali que aparecem no trailer e fora o fato dele ser um RPG de ação e foi o que mais me chamou atenção que é um dos gêneros um dos meus gêneros favoritos né de videogame é RPG de ação adoro adoro gosto muito e o aparência né a o traço o design do peça dos personagens do mundo achei muito interessante porque tem um alguns momentos ali que ela tá um não numa aparência mas no cenário meio cúbico com os bichinhos cúbicos tudo cheio de cubo aí tem um outro momento que ela tá conversando com um passaralho lá é o passaralho bem bonito as penas apenas relativamente detalhadas mas sempre com um tom meio cartunesco uma parada mais infantilizada né eu não vi muito sobre a história mas aparentemente a gente a personagem né principal vai ter que resolver alguma pica nesse mundo de fantasia eu achei muito interessante curtir eu vi um pouco a gameplay não parece ser nada muito mirabolante ela tem um escuro tem uma espada lembra até um pouco link né defende bate tem as bombas também que eu vi que aparentemente vai ser uma coisa é uma das principais coisas do jogo é pelo menos deu a entender que é isso eu curti achei interessante então ele entra aí entrou nessa minha lista aí de jogos que vão lançar em maio mas tá aí o Raven Lock vai lançar dia 4 de maio para Xbox Series Xbox One e PC e o segundo jogo dessa minha lista é o Lego 2K Drive que vai lançar dia 19 de maio para todas as plataformas por incrível que pareça todas Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series Nintendo Switch por incrível que pareça Nintendo Switch e o PC bom esse jogo ele tá aqui porque eu achei muito legal o trailer essa é a verdade eu achei muito bacana o trailer eu não sou fã de lego tirando as peças né as peças físicas montar lego eu nunca fui muito fã de jogos de lego eu acho muito bobo né jogos filmes eu acho muito bobo é tipo me desculpa se você gosta se acha incrível tudo mais mas eu não gosto tanto assim de jogos de lego eu joguei poucos né o único que eu cheguei a finalizar foi um que eu fiz em live há muito tempo atrás que foi o primeiro Batman lá o Batman Lego Batman o primeiro Lego Batman eu achei aquilo muito bobo né eu não falei muito na época que eu achava bobo porque se não me engano tá até meio zoado quando eu fiz as lives né e então eu não sou muito fã de lego mas eu gostei do que eu vi no trailer tudo muito colorido os carros os caraca que foda os carros achei muito fora tem uma hora que o cara tá com um carro de hambúrguer tipo do Bob Esponja e ele rampa ele cai na água e o carro vira um barco uma lancha não sei que porra é aquela achei muito legal obviamente tem aquela aquela coisa boba de lego uma coisa bem bem light bem family friendly uma paradinha bem bem infantil mas acho que isso é não 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 afetou tanto assim meu julgamento na hora de pensar e trazer esse jogo aquele para essa lista porque o que eu achei interessante foram a aparência do mundo dos carros em geral não os personagens os personagens normalmente eu acho eles bem bem bobos então o lego 12k drive aí ele entra nessa minha lista porque eu fiquei muito empolgado com aquele trailer eu achei muito bacana me deu uma vontade de jogar do caralho esse jogo mas tá aí ele vai lançar dia 19 de maio para todas as plataformas até o suíte em até o suíte e o terceiro jogo dessa minha lista é o after us que vai lançar dia 23 de maio para xbox series playstation 5 e pc é um jogo da nova nova geração aí já nova não é da atual geração né eu sempre falar em nova porque eu ainda tô na antiga é por isso que eu acabo falando nova se eu tivesse presente não sei que eu acho que duvido muito que eu faria falaria nova geração mas enfim o after us né eu vi esse jogo há bastante tempo há bastante tempo eu tinha botado ele na minha lista de desejos da steam eu achei ele por um acaso na minha lista de desejos tava rolando na lista de desejos e vi que ele ia lançar né esse mês né eu achei muito interessante foi essa foi a razão de eu ter botado ele na minha lista de steam é a gameplay dele não me parece nada muito muito elaborada mas eu acho que o foco desse jogo né pelos trailers e pela premissa que eu já vou entrar nesse detalhe é a história e o mundo porque bom entrando na parte da história do do jogo né que consequentemente é atrelado ao mundo é um mundo pós-humanidade resumindo foi tudo para o caralho humanos animais o mundo inteiro foi por saco por conta da humanidade tipo a poluição o jogo ele parece ele passa essa vibe um pouco meio que é ambiental né ele passa vai um pouco ambiental e o que que acontece acontece ali naquele mundo pelo que eu entendi a sua personagem né que eu não lembro o nome dela acho que é gaia ou ela é filha de gaia uma criação de gaia acho que o nome dele é gaia alguma coisa assim eu não não lembro o nome do personagem é que é uma garota pelo menos ela tem a aparência de uma garota ela tá ali para salvar os espíritos dos últimos animais ali que morreram né dos animais que pereceram ali no final de tudo para trazer eles de volta meio que o próprio para a árvore do mundo para a arca do mundo alguma coisa desse tipo é essa esse é o objetivo dela é explorando aquele mundo e o mundo tem um monte de perigo que foram deixados para trás tem uma parte lá que ela tá andando tem tipo umas serras é num lugar todo sujo bagulho do cinza por conta de fábrica ela tem umas serras então os perigos desse jogo me parecem que serão apenas de ambiente não terão inimigos até porque tudo morreu tudo morreu e eu gostei muito do que eu vi achei bem legal eu curto jogos nessa vibe e são bons para que às vezes né mas são bons para dar uma relaxada né curtir ali a história também parece ser legal parece uma parada mais emocionante em questão de é é de vibes né conta do mundo e etc é eu gosto de jogos assim que tem essa ser uma certa profundidade achei o design muito bonito mas não me pareceu nada meu deus do céu só dá para sair na geração atual parece um jogo bem bem simples mas como eu não sou desenvolvedor não posso falar muita coisa sobre isso mas com a impressão que ele me passou mas daí o after us vai sair dia 23 de maio para xbox e playstation 5 e pc e o último jogo dessa minha lista é o bat boy que vai lançar dia 25 de maio para todas as plataformas né todas mesmo até o suíte não então pelo menos né pelo menos onde eu peguei essa informação ele vai sair para todas as plataformas e de todos esses jogos aqui dessa lista ele foi o único que eu joguei a demo né creio que a demanda esteja disponível né eu não gravei nada da demo nada do tipo né eu joguei ela numa madrugada enquanto tava só processando vídeo né e eu achei bem legal bem legal ele é uma plataforma pixel art né eu sou apaixonado por pixel art jogos pixel art consegue me ganhar muito facilmente a gameplay do jogo é bem simples você pula para frente para trás para baixo né no caso você desce plataformas né e você bate e você bate que bat boy é de beisebol bat né no caso o taco de beisebol e o jogo ele tem uma historinha né ou pelo menos na demo mostra um pouquinho da historinha ele tem uma historinha muito simples uma historinha bem power ranger bem power ranger tem o seu personagem seu personagem de um grupo de amigos ali que eles tinham tipo super habilidades eles vestiam trajes coloridos e iam salvar o mundo ou pelo menos ali no Japão pelo menos tudo indica que é no Japão principalmente pelo nome dos personagens e chega tipo um vilão bem power ranger e captura todo mundo exceto o bat boy que é o personagem que você vai controlar e o seu objetivo é salvar todos os seus personagens seus amigos né que aparentemente foram corrompidos e viraram vilões então tem uma pegada também de Mega Man né que cada fase você vai enfrentar um um boss diferente no caso vai no caso vai salvar o seu amigo tem essa parada do Mega Man também muito interessante principalmente por conta das cores é dos personagens assim muito bacana lembrou os bosses do Mega Man é uma parada muito colorida eu achei bem legal mas fora isso o jogo não tem nada de excepcional de incrível ou coisa do tipo então essa simplicidade me ganha de uma certa forma que muitos jogos que eu pegue uma demo né e tenha esses elementos pixel art plataforma uma jogabilidade simples fácil de entender me ganham me ganham com muita facilidade muita facilidade mas tá aí o bat boy vai lançar dia 25 de maio para todas as plataformas falamos sobre os jogos agora vamos falar sobre o canal né já é de praxe a gente falar sobre o canal depois de falar sobre os jogos e bom o canal tá aí né quero agradecer a todo mundo que se inscreveu em abril agradeço muito de coração canal vem crescendo aí devagarinho mas vem crescendo e isso me deixa muito feliz eu sei que eu falo isso tudo todo vídeo de dia primeiro eu sempre falo repito sempre essas frases mas eu acho que a única forma que eu tenho como agradecer vocês porque isso que eu faço me deixa muito contente né eu continuo aqui gravando os vídeos editando pano para o canal independente do de quão cansado ou sem tempo eu esteja porque é algo que me alegra muito você não tem noção o quanto isso aqui faz o meu mês o meu dia o meu ano valer a pena você não tem noção mas bom o canal tá aí a gente aí tá com três séries aí no canal três séries a gente tá com a série do meio-dia aí que é a série do ori 2 né do ori and the will of the wisps ó falei o nome certo falei o nome eu acho que eu falei o nome certo que tá bem legal eu tô curtindo bastante o jogo ele tá bem mais elaborado que o primeiro a história também principalmente tá muito mais elaborado agora que tem np6 para você conversar e etc e estamos com a nossa série aí de ninja for speed shift 2 né às 16 horas que tá sendo uma série bem louca bem conturbada bem estressante bem estressante na verdade né mas ainda assim eu tô curtindo bastante o jogo muito tô gostando bastante porque se eu se eu tivesse já de saco cheio do game né vocês vocês eu acho que vocês perceberiam no vídeo porque eu estaria jogando com desgostosamente né estaria jogando desgostosamente mas só que agora como a gente tá na parte das resistências é realmente tá meio chato eu devo dizer que tá bem chatinho essas resistências e também estamos aí com a nossa terceira série que eu botei para sair às 20 horas né às 8 horas da noite né que a série aí do retro wave né para relaxar que é literalmente isso é para eu relaxar né eu chego aqui do trabalho sento aqui ligo abro o ligo pc boto ali abro o bs né muto o meu microfone tiro a câmera e vou jogar o retro wave e gravo e gravo é os vídeos estão né fazendo um adendo sobre o retro wave os vídeos estão com um tempo bem aleatório alguns são tipo cinco minutos tem um vídeo que acho que foi cinco minutos e pouco tem outro que foi 15 que acho que tem um tem foi 20 não sei foi o primeiro foi 20 anos eu não lembro teve um que eu acho que não sei se ele saiu ainda tem um foi tipo oito minutos e por aí por aí vai isso porque o que que eu estou fazendo com retro wave eu estou pegando eu estou jogando o as músicas tô basicamente jogando as músicas né eu tô pegando lá ali a a as fases que são sempre é duas faixas na mesma direção né são as duas setinhas e tô cada vídeo tá sendo um carro diferente uma fase diferente eu tô jogando conforme as músicas se é eu bato seu bato né eu eu perco obviamente e a música ela muda então resumindo eu meio que perco a música e algumas músicas são muito a maioria ali são incríveis então o que que eu faço eu pego da última música que foi completada e por isso que os vídeos estão pegando essa esse tempo um pouco aleatório eu ainda não consegui postar tipo dois vídeos num dia só de retro wave porque eu tô jogando pouco dá para dizer que eu tô gravando um vídeo por dia mas mais ou menos um vídeo por dia de retro wave né teve um dia que eu gravei dois né mas eu tô jogando bem pouquinho porque eu não eu não quero muito me enjoar daquele jogo ali porque ele tem um gameplay muito simples porém tá ficando bem difícil tá ficando tá ficando difícil as fases aparecendo muito NPCzinho aqueles carrinhos então acaba que eu bato logo no início né por exemplo eu bato logo no início não termina nem a primeira música aí eu vou lá para gravação e começa de novo pelo menos para ficar maneira no vídeo né pelo menos para ficar legal no vídeo vocês também curtirem a música tanto que eu posso diminuir o volume do carro por essa razão vou ter o volume dos sons do carro por essa razão botei a música sendo o foco principal do do vídeo né porque como diz o título dos vídeos é para relaxar pelo menos me relaxa bastante né tira o estresse do meu dia mas acho que é isso né sobre as lives sobre as as lives esquecendo das lives as lives estão aí eu tô fazendo ainda aí essa série gigantesca do Shadow of War tá bem grande essa série já tô com vinte e poucas horas de de gameplay 25 acho que passou de 25 de tá com quase 30 horas mais ou menos é mais ou menos umas 30 horas de gameplay é bastante coisa é muita coisa é mas é um jogo grande é um jogo grande se eu seguisse sua história principal é eu já teria terminado posso pode ter certeza mas como eu quero fazer tudo pelo menos eu gosto de fazer tudo né eu não vou fazer 100% tudo mas eu vou fazer tudo que dá para fazer eu curto eu curto fazer isso então vai ser uma série que vai se estender aí por um tempinho né acredito eu mas eu tô curtindo bastante o jogo eu fico me coçando para para jogar aquele aquele game eu tô gostando muito não sei eu não sei se vocês estão gostando tanto assim mas tanto que eu fiz algumas enquetes aí no canal né mas eu tô curtindo bastante o o Shadow of War tô gostando demais daquele jogo então eu espero que vocês continuem curtindo para continuar jogando aí pelo menos aqui no canal né porque se vocês falassem para trocar de jogo né eu trocaria né sem nenhum problema mas eu continuaria jogando Shadow of War aqui em off para mim mesmo porque eu ainda jogo videogame sem gravação né pelo menos de vez em quando mas é isso nenhuma alteração aí em maio nada vai mudar pelo menos eu espero que nada mude porque imprevistos podem acontecer né infelizmente ainda mais que agora meu tempo tá muito curto né eu tô terminando meu trabalho né chegando em casa muito tarde né eu basicamente chego e entro em live então por isso que eu tô gravando apenas um vídeo de retro wave por dia mais ou menos um vídeo por dia né então muito obrigado gente agradeço mesmo valeu agradeço mais uma vez a todo mundo que se inscreveu aí em abril compartilhem compartilhem também chamem os amiguinhos temos amiguinhos aí para se inscreverem no canal e acho que é isso eu acho que isso acho que não tem mais nada para falar tão bom por conta é isso dá um like se inscreve se você gostou compartilha ou deslike caso não tenha gostado e até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí E aí E aí